Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Elástico Mental, o podcast de cultura da família Café Belgrado e eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomucena, tudo bem, e hoje nós temos uma convidada, ela tem 21 anos, compõe desde os 13 e escreveu aos 16 uma canção que mais tarde se tornaria um super hit e desde então, como uma autêntica hitmaker, não parou de produzir sucessos, o seu segundo single também atingiu a casa de milhões e a música que defendeu no Festival da Canção em Portugal, se transformou num clássico instantâneo. Ela canta que não vem em boa hora, mas a gente discorda para falar com a gente sobre canções de amor e de guerra, de histórias de telenovela, das velhinhas da cidade e sobre essa curta, mas já incrível trajetória, Bárbara Tinoco, seja bem-vinda, é um privilégio da gente falar contigo, tudo bem? Olá, eu sou a Bárbara, prazer em conhecer-vos, obrigada pelo convite para conversar com vocês, não sei se vou viver pelas expectativas dessa introdução incrível, mas espero, vou dar o meu melhor. Bárbara, ainda bem que o Guilherme te apresentou, porque eu não sabia nem como te apresentar, porque eu pensei em falar que você apareceu como cometa, mas só que cometas vêm e vão, né, e as outras maneiras que eu pensei não são adequadas nesse momento, porque eu pensei que, eu ia falar, Guilherme, que ela causou um tsunami, um avalanche, então ainda bem que você apresentou a Bárbara. A gente sabe que você compõe desde os 13, mas em que momento você pensa assim, da música que eu quero viver, que eu vou viver, que eu tenho a capacidade de viver, porque a ponto de você se inscrever no The Voice, então você estava levando a sério a música ali naquele momento já, né, como foi que você percebeu que você estava se tornando uma artista? Epá, acho que ainda não percebi. Não, acho que, pronto, o último ano foi o ano que mais importante, ou seja, eu comecei há muito pouco tempo aqui em Portugal, lancei o meu primeiro single há um ano atrás, e sim, ou seja, acho que sempre soube que queria ser compositora, pelo menos isso, mesmo não sendo artista, mas acho que sempre tive um bocadinho de medo de admitir isso para mim própria, apesar de que eu depois acabei por estudar música na faculdade, mas sempre com muito medo de dizer que queria ser compositora em voz alta, porque achei que era um sonho assim um bocadinho ridículo, que era uma coisa difícil e que não ia ser eu no meio de tantas pessoas que ia conseguir, mas decidi, não sei porquê, acho que foi uma coisa, senti que tinha de fazer, olha, e senti um bocadinho que ir ao programa, ao The Voice, era um bocadinho um sinal, ou era por aqui, ou não era, e eu tinha de encontrar outra coisa que eu quisesse fazer, que também de certeza que ia gostar e que ia ser muito feliz, mas pronto, por acaso correu-me bem e acho que sou muito feliz a fazer música. Ô Bárbara, a gente sabe assim, do seu início, a gente sabe que você começou a compor aos 13 anos, inclusive assim, a sua ligação com música, a loja de instrumentos do seu avô, seu pai trabalhando também com som, mas quais eram as suas referências, para além dessa linguagem familiar assim, o que tocava no MP3 da jovem, mais jovem ainda, Bárbara? Qual era a sua, você tocou lá no The Voice, o Jolene, essa era mais ou menos? Guilherme, ela já é geração Spotify, Guilherme, ela não teve MP3, não é, desculpa. Não, não, eu ainda teve MP3, ainda tive, ainda tive, mas eu sou muito, acho que eu sou muito a filha do folk, acho que apesar de todas essas são as minhas maiores influências, tipo Susan Vega, Bob Dylan, John Mayer, mas apesar de, também tive assim uma fase de ouvir muito rock e muito metal, tem tudo a ver com a minha aparência de menina fofinha, ouvir Iron Maiden, mas sim, acho que sempre explorei um bocadinho de tudo, mas acho que as minhas melhores influências são mesmo as pessoas do folk e é mais porque eu sou uma pessoa que liga muito mais a, ok, quando eu sou uma canção o que eu estou a ouvir é a letra e o folk é quase a letra e a música tem menos destaque, por assim dizer, ou a coisa que nós ouvimos mais no folk é a letra e portanto acho que isso teve mais influência na minha forma de fazer música. E tinha alguma coisa brasileira nesse meio aí, Bárbara? no meio dessas coisas que você ouvia quando era mais novinha? Epá, eu acho que sempre houve algumas músicas que eram feitas em fusão com dois artistas, um português e um brasileiro e essas eu fui sempre ouvindo. Epá, eu não sei, eu sou muito fã da Anitta, confesso, também é artista brasileira que eu ouço mais. Esse feat vai sair. Mas vão sempre surgindo. Mas são sempre, eu ouço várias coisas, ou seja, há vários artistas que eu gosto brasileiros que fazem música que eu gosto, mas assim, agora estou-me a lembrar da Anitta, pronto, e é a Anitta realmente, é aquela que eu acompanho há mais tempo, fiquei apaixonada quando comecei a ouvir. Guilherme, você está um típico jornalista brasileiro, não pode ver uma pessoa internacional que já quer perguntar se ouviu falar do Brasil. Melhor, Guilherme. Bárbara, a gente viu você com aquela carinha de novinha se apresentando lá no The Voice de aparelho nos dentes ainda, eu não sei se chama aparelho nos dentes em Portugal, é aparelho que chama? Chama, chama, sim, é aparelho, é exatamente assim. Assim, muito jovem e você fala algumas vezes, algumas entrevistas que não tinha tanta experiência, né? Mas a primeira vez que você sobe para tocar para público foi lá? Ou você já teve apresentação em colégio, apresentação, sei lá, em bares, se bem que você não tinha idade para ir para a bar ainda? Então, você começou lá? Não, não, para acaso eu, não, eu toquei durante dois anos num bar no bairro Alto, antes de, durante essa fase do The Voice ainda toquei dois anos num bar e o The Voice foi, é um palco diferente, não é? Porque é para muitas pessoas, porque é para a televisão e na televisão vêem muitas pessoas. Mas sim, sempre fui fazer daquelas coisas pequeninas, não é, tocar na escola, esse trabalhinho que eu tive do bar, apesar de eu ser novinha, já gostava de trabalhar e então tocava num bar à noite aqui no bairro Alto, que é um sítio em Lisboa, quando vocês cá vierem visitar, podem vir ao bairro Alto, é um sítio divertido para sair à noite. Olha aí. Está tentando morar em Portugal, Bárbara. Está tentando fugir do Brasil, na verdade, né? A frase é essa, mas tudo bem, as coisas estão meio confusas por aqui. Agora, Bárbara, você também tem essa, além de ser uma artista, acho que já dá para dizer assim, uma artista pop da cultura portuguesa do presente, você tem uma formação na musicologia e eu queria entender de que maneira que essa formação influenciou nas suas composições, de que maneira isso te ajudou também a formar como artista. É uma carreira comum em Portugal, os artistas pop, os artistas de relevo, com grande público, passam por formação desse nível, assim? Existe essa tradição? Ou você foi meio alguém que fez essa trajetória única? É assim, depende. Eu acho que no pop, que é a categoria musical onde eu estou inserida, se calhar não há muito essa cultura. Não sei se toda a gente estuda música. Eu também só comecei a estudar muito tarde, só comecei a estudar música aos 18 anos. Não sei, foi uma coisa, eu quando vi, pronto, chegou a altura de ir para a faculdade e eu vi vários cursos e tentei entrar noutra coisa primeiro e não consegui, mas fiquei sempre com o bichinho da musicologia e depois decidi, é pá, olha, também vou tentar e pus essa como primeira opção e depois lá entrei e pronto, acho que foi muito certeiro. Acho que não mudou muito a minha forma de fazer música porque, no fundo, eu sabia o que é que eu estava a fazer e antes não sabia, antes estava só a brincar e agora se calhar sei o que é que estou a fazer, sei que isto é uma tónica, que está aí para uma dominante, que está aí para uma subdominante, que quando eu faço essas coisas soa bem, que se eu puser uma terceira não vai ficar fixe, pronto. Aí, voltando um pouco ao programa, Bárbara, você aparece no The Voice, você canta violine, e aí não vira as cadeiras, mas você, de alguma forma, seduz os jurados para poder cantar a sua própria música, e aí você canta a sua música, e o dia seguinte, o que acontece? Chovem managers da sua procura, o que acontece no seu dia seguinte, né? Porque você vai voltar para o The Voice, é na mesma edição que você volta para cantar na edição de gala de Natal, ou é em outra edição? É já na outra, já na outra, é na outra a seguir já. Então, nesse período pós participação no The Voice, até você voltar já como um artista de sucesso, o que aconteceu com a Bárbara Tinoco? Pronto, no fundo, sim, houve algumas pessoas interessadas em trabalhar comigo, e eu interessada em trabalhar com eles. Pronto, o dia a seguir foi muito, comecei a receber muitas mensagens, muitas pessoas tinham gostado da música, porque eu, apesar de não ter vir lá de cadeiras, convenci o jurista, não convenci o jurista, disse que era compositora, e eles disseram, ah, então vai, já que és compositora, e tens de assar fofinhos, assim, canta lá a tua música. E eu cantei a minha música, e não estava à espera que... Epá, no fundo, aquilo foi um bocadinho a confirmação se eu tinha talento ou não, não é? Porque o talento é uma coisa que é reconhecida em nós pelos outros, não é? É um bocadinho assim que funciona, ou seja, eu podia fazer canções no meu quarto e serem muito demais, e eu só ia saber quando alguém a ouvisse. E até ali eu não tinha mostrado a quase ninguém. E, portanto, quando eu fui ao The Voice, fui de caras, olha, agora, ou sim, ou vai ou racha. Nós dizemos isso cá em Portugal, não sei se vocês dizem isso no Brasil, mas... Sim, impressionante, sim. Essa a gente fala. Dizem, pronto. Incrível. Antes, assim, até que eu vou te perguntar daqui a pouquinho sobre esse início de fato aí, como uma artista produzida, com música em estúdio, mas o Lucas citou um momento que eu acho que é uma espécie de conto de fadas, né? Se você pegasse a artista rejeitada, que não vira cadeira, e depois ela volta, e aí você volta uma produção superstar, assim, uma coisa que é absolutamente, assim, um tapa na cara da sociedade, a gente diz isso aqui no Brasil, a gente chama isso de lacro aqui, não sei se essa gíria já chegou em Portugal, mas é alguma coisa... Tô esperando a Anitta pra levar essa gíria aí. É, a Anitta vai brilhar com essa gíria lá. Mas a sensação que eu tenho é que é de uma classe, assim, olha, gente, perderam, viu? É meio que isso, tá? Passou, esse bonde passou pra vocês. Essa sensação de satisfação, assim, como conseguir mostrar tanta classe, eu não teria nem aquela classe. Eu chegava ali, era lá falando, é, olha aí, vocês perderam, então, você ali, naquela elegância... Você é muito mais educado, Guilherme. Eu não vou muito bem, eu não lido bem com rejeição, não, Lucas. E, cara, aquilo ali é um negócio, eu acho aquilo ali um... Só aquilo ali já daria uma cena linda, né? Se não fosse tudo que aconteceu depois ainda, só aquilo já tinha um simbolismo, assim, muito grande. Como é que você conseguiu, assim, como é que é a sua mentalidade pra lidar com esse segundo passo, esse retorno triunfante, assim? Epá, no fundo, eu acho que quando fui ao The Voice, é assim, acho que é uma prova de que o trabalho pra ser artista é mesmo preciso, acho que não... Acho que a minha voz... Acho que estou a cantar muito melhor do que quando comecei, e acho que ainda bem, ainda bem que trabalhei e que consegui cantar melhor, e é a prova que o talento não é tudo, é só mesmo 10%. E, portanto, eu percebi porque é que as pessoas não viraram as cadeiras e não fiquei nada... Aliás, eu saí da prova cega, depois de ter cantado a minha música, super feliz, eu e a minha família fomos todos jantar fora, fomos todos divertidos, todos a ficar felizes, e sabíamos que era a partir dali que eu ia saber, quando o programa passasse na televisão, aí é que eu ia saber. E, portanto, saí contente, e quando me convidaram para voltar, fui nervosa, porque senti que tinha a provar, depois da música ter tido algum sucesso, que eu merecia o sucesso e que tinha trabalhado para ser ainda melhor, e para cantar melhor, e para fazer melhor, e para estar ali. E, portanto, eu fui muito humilde e muito contente de me terem convidado, e até nervosa, porque achei que tinha alguma coisa a provar. Bárbara, você tem essas músicas, essas duas músicas mais ouvidas no Spotify, já com milhões de acessos só no Spotify, fora no YouTube, que também já são muitos milhões já no YouTube, que antes dela dizer que sim, e sei lá, pelo que eu entendi, você compôs essas músicas já há um bom tempo, bem antes delas estourarem. Como é para você ver essas músicas que você criou ali naquele berço, sem nenhuma perspectiva delas se tornarem hits tão famosas, quando essas músicas começam a atingir essas marcas, qual é a sua reação, né? Porque eu acredito que o seu próximo single já vai chegar nos milhões já com uma coisa natural, né? De forma natural. Até o sei lá, ele já entra e pouco tempo depois ele já se torna um hit. Mas com você, ela já andava há bastante tempo, né? Você já tinha essas músicas gravadas, não sei se tinham gravadas, mas já tinha essas músicas compostas, já faziam parte da sua vida, né? Como é você ver, quais essas crianças, esses bebês que você criou, ganhando o mundo dessa forma? Eu acho que é muito estranho, assim, são duas canções que eu adoro, adoro tê-las escrito e às vezes, uma vez perguntaram-me se eu quando olhava para as coisas que tinha feito em Mais Nova, porque às vezes há aquela coisa de olhar e dizer, ah, isto era uma porcaria, era mesmo uma criança, não sabia fazer isto. E eu quando olho para estas duas músicas não sinto nada disso, sinto-me super orgulhosa de ter escrito aquelas canções, no fundo, ainda sou novinha, não é? Passei a adolescência há pouco tempo, foram coisas que escrevi na adolescência e há outras músicas minhas que eu sinto que já não me identifico tanto, que escrevi com outra idade e já não me identifico com aquelas ideias ou com aquilo que escrevi, mas estas duas em particular eu sinto-me muito contente de serem minhas, ou seja, eu acho que se ouvisse a canção noutra pessoa ficava, pô, quem me dera ter escrito esta canção, porque gosto mesmo das canções, portanto gosto muito destas duas e qual era o resto da pergunta? Já não me lembro. Era justamente isso, como é você ver essas músicas que você criou tão nova chegando a esse ponto de serem músicas tocadas, tocou em telenovela já, pelo que eu vi no seu Facebook, que já saiu na telenovela, que era o seu som. E eu vejo muitas telenovelas, por isso eu fico muito contente quando elas dão nas telenovelas, fico, yay, e vejo essa, só vejo essa. O Guilherme já quer saber se você já viu uma telenovela brasileira, tenho certeza que essa é a próxima pergunta dele. Não, não quero saber isso não, mentira, não vou perguntar mais de brasileiro. Opa, por acaso não vi, eu nunca vi uma telenovela brasileira, mas com pena, porque dizem que são melhores do que as nossas e portanto eu acho que devia ver, porque eu gosto genuinamente de telenovelas, portanto ao menos via as que são as melhores, não é? Quando a Anitta aparecer na novela a gente te mostra. Eu acho que ela já apareceu, por acaso, tenho de ver essa. Ah é? Caramba, estou precisando ver as telenovelas. Eu acho que o Lucas falou uma coisa interessante, raro momento que o Lucas falou alguma coisa interessante, que foi esse lance da música ganhar de fato o mundo, ganhar vários ambientes. Eu vi ontem, inclusive, quando a gente estava preparando para o podcast, que tem um site brasileiro que eu acho que esse é o maior símbolo de penetração do artista no Brasil, que é o Cifra Clube, que é onde a molecada do Brasil aprende a tocar violão. Cifraclube.com.br, um abraço para o pessoal do Cifra Clube. E Bárbara Tinoco lá, bomba. Acho que tem cinco canções da Bárbara lá. Antes de dizer que sim, tem 30 mil visualizações já, ou 30 mil brasileiros foram lá tentar tirar a música antes de dizer que sim. Sei lá, acho que já está na casa dos 20 mil. É assim, é uma... Você vê que a cultura brasileira também está prestando atenção no que a Bárbara está fazendo. Os jovens brasileiros que estão aprendendo a tocar violão. Na época da nossa juventude aqui, Bárbara, a gente comprava revistinha para aprender a tocar violão na banca de revista. Agora é no Cifra Clube e você está lá. Eu, por acaso, já sou do tempo do Cifras Club. Já sou uma pessoa que usufrui desse site. E você aqui no Brasil, então, sendo muito tocada. Tem lá tablatura, tem versão para guitarra, versão para violão. Você que está ouvindo aí a Bárbara e quiser tocar, pode ir lá no Cifra Clube do Brasil que já tem. No site português é mais completo, né Bárbara? Aí tem mais música sua. Mas no do Brasil tem também. Acho que é um pouco o sinal disso, né? Que é ganhar o mundo. Você acompanha os covers que o pessoal faz de você no YouTube? Eu vi que, assim, sei lá. E antes de dizer que sim, tem muitas versões, né? De crianças, adolescentes ou até músicos profissionais. Você acompanha isso aí? Eu vejo alguns, sim. Às vezes vou espreitando o que é que... Porque é fixe, não é? Porque um dia fui eu, uma menina, a fazer covers no meu quarto de música de outras pessoas. E agora há algumas pessoas que estão a fazer covers de uma música a mim. Eu acho que é aí que tu sentes que ganhaste algo, que vale a pena fazer música, não é? Porque até aí é nessas contactos com a realidade, não é? Esta pessoa sentou-se, aprendeu a tua música, gravou um vídeo, ligou uma câmera, postou online. É muito trabalho, não é? Para uma música que é tua. Portanto, deve ter mesmo querido postar aquilo. Guilherme, agora é um momento histórico para mim. Já quis fazer essa pergunta para muitas pessoas. Inclusive já fiz. E, lógico, fui negado. Bárbara, você tem conta do TikTok? Não tenho conta do TikTok. Eu não acredito. Era a nossa melhor chance, Guilherme. A gente está tentando entrar no TikTok, mas eles não deixam por causa da faixa etária. A gente queria uma pessoa lá dentro do TikTok para conseguir fazer a nossa conta, mas... Não deixam por causa da faixa etária, então? Não podem... Como assim? Não sabia isso? Há uma faixa etária? É uma tecnologia que a gente dessa idade desconhece como é que pode usufruir, Bárbara. Um dia você vai chegar na nossa faixa etária. Eu não sei, mas a minha irmã mais nova, que tem 11 anos, sabe tudo sobre o TikTok. E, se vocês quiserem, eu posso fazer um curso, sento-a aqui e ela explica tudo. Mas, por acaso, eu consegui acessar... Eu pesquisei lá, Bárbara Tinoco, TikTok, e tem muita gente que faz brincadeiras com sua música, Bárbara. Então, já fica esse convite para você visitar o TikTok. Tenho de espreitar, é verdade. Ou pedir para a sua irmã olhar lá para você. Ouvi dizer que a sua irmã não é uma grande fã do seu trabalho, prefere a Ariana Grande? É isso? Prefere a Ariana Grande. Estou a perder para a Ariana Grande. Mas eu aceito, pronto. Porque eu também gosto. Portanto, no fundo, pronto. Se é para perder, ao menos que seja para uma coisa que nós gostemos, não é? Ô, Bárbara, e como é que foi depois que você botou as músicas na rua, começou a fazer turnê, você saiu com o João Só para o Portugal. Como é que foi aí se tornar uma artista de carreira, de cruzar o país, tocar em palcos distintos, abrir shows, lidar assim com noites boas, noites não tão boas, noites melhores. Como é que foi aí ver a vida de artista, de fato, acontecer mesmo? O dia a dia do artista. Deixou de ser aquela ideia mitológica, um sonho, e passou a ser uma realidade prática. Como é que foi assim, virar uma profissional da música, de fato? Ai, é diferente. Eu fui com o João Só a abrir os concertos dele e eu começava sozinha no palco durante meia hora, só eu e a minha guitarra e uma luz. E era uma sala toda a olhar para mim. E eu que, pronto, eu sempre fui muito tímida. Até aos 18 anos eu nunca cantei para ninguém lá em casa. As pessoas sabiam que eu tocava guitarra porque tinham de levar com o barulho, mas eu não cantava para ninguém. E, portanto, foi assim o primeiro. Acho que aprendi muitas coisas, principalmente a lidar com os nervos. E houve noites boas, houve noites más, como há em tudo. Mas, principalmente, aprendi que o melhor amigo do músico é mesmo o humor. E, portanto, quando tudo falha, vamos ao humor. E você, o Guilherme falou, você começa a fazer essa turnê, depois você começa a marcar os seus próprios shows, né? E aí o seu primeiro show foi recentemente, em dezembro de 2019. E você até adia um show e aí esse show adiado cai durante a pandemia. Como é particularmente para você, né? Porque, assim, muitos artistas de Portugal passaram por isso, né? Agora já está voltando a abrir shows, você já teve o seu show também, no Regresso ao Futuro. Mas, muitos desses artistas já tinham experiências, né? Anos e anos de show. Mas você estava no começo, né? Meses de show e tem que lidar com essa experiência das pessoas querendo te ouvir. As pessoas lotando as casas de show para te ouvir, para querer escutar a tua música. E não poder, você não poder apresentar essa música. Para você, assim, eu já vi você falando várias vezes, né? Um dia de cada vez. Sempre ter paciência, né? Eu acho isso uma mostra de muita maturidade. Mas você deve ter sentido um pouco de ansiedade, né? De fazer os seus shows já. Para ir adiantando, né? Para ir vivendo essa vida de artista. Mas aí vem a pandemia e te tira dos palcos por alguns meses. Como é que você lidou com isso? Na verdade, eu acho que eu foi de um ano para o outro. Tornei-me uma artista, vá, vou dizer grande. Mas, claro, pronto, estou a ser, quero ser humilde, não é? Mas pronto, no sentido que tornei-me popular, vá. Tornei-me popular, tornei-me uma artista popular. E foi muito rápido. E eu não senti que... Não me sentia preparada para fazer concertos tão importantes. Não sentia que o meu, que já tinha encontrado o som que eu queria para os concertos. Não sentia que... E estava muito, estava super nervosa com todos os concertos que eu tinha que fazer. Estava cheia de medo. Em vez de estar entusiasmada e contente, que é o que eu devia estar. Estava cheia de medo porque não sentia que estava bem ainda. E então esta pausa deu-me tempo para compor mais músicas. Deu-me tempo para preparar melhor. Para ter mais tempo para ensaiar os concertos importantes. São todos importantes, mas aqueles que vão ter muitas pessoas a ver e que se eu falhar, toda a gente se vai lembrar. E portanto, eu fiquei... Por um lado, eu até fiquei muito feliz e acho que foi um tempo bom para mim. Ou seja, eu tive a sorte de poder ficar em casa. Não tive de ir... Não fui como as outras precisões que tiveram de ir trabalhar e que tiveram de estar ao serviço do resto de nós. E portanto, eu acho que só posso ver o lado positivo. Para mim, só houve lados positivos. Ninguém da minha família ficou doente. Para mim, foi um tempo bom. Posso estar agradecida. Sobre... Tem uma peculiaridade da sua carreira e eu vejo muita gente perguntar sobre isso. E eu gosto muito da sua resposta, que é sobre... E o disco? Não vai vir o disco? Cadê o disco da Bárbara? Porque, claro, a nossa geração... Mas, claro, as gerações que nos antecederam muito mais, o disco... Uma artista não é artista, você não tem disco. O disco é assim, é lançado o artista e ali vem... Antes vinha seis faixas de um lado, seis do outro, depois virou CD com 14 músicas, sei lá, 16, 12, enfim... Mas o artista tinha o disco. É, mas ainda bem que a Bárbara estudou a história da música, porque senão ela não ia ter ideia do que você está falando. Fita cassete. Você teve fita cassete? Já não tive, isso já não tive. Tive aqueles leitores de DVDs que dava por uns fones. Esse ainda tive. Sim, esse ainda teve. Então, assim, muita gente fala assim, Bárbara, cadê seu disco? Quando vai surgir o primeiro disco? Porque você é uma artista popular, uma grande artista, e tem vários singles, dois pelo menos de super sucesso e outros de sucesso, mas não tem o disco ainda. E eu gosto muito da sua resposta, que é assim, vamos ver, uma coisa de cada vez, igual o Lucas falou, né? E, de fato, eu acho que a sua experiência, a sua recente trajetória tem mostrado que talvez nós já estejamos num mundo novo em relação a isso, e eu acho que é um ponto para a gente conversar sobre música, porque às vezes a ideia do disco tem essa composição que parece que tem que ter uma uniformidade, e às vezes você está soltando várias canções que você não vê sentido num disco só, mas que você quer publicar naquele momento, quer que as pessoas conheçam. E isso é um pouco a sua trajetória, como foi sendo construído. Você acha que, de alguma maneira, a ideia de disco tende a caminhar? Você já, como alguém que também não só produz, mas estudou isso, tende a caminhar para isso, para ser uma obra fechada de alguns artistas que optem por esse caminho? Ou você acha que o disco, como resistência, como símbolo de uma tradição, sempre vai existir força, fortemente, sempre vai ser fundamental? Você nunca vai descansar enquanto não tiver o seu disco, assim? Como é que você pensa isso? Não no sentido, ah, calma, não estou cobrando nem isso, é que você reflita um pouco sobre essa dinâmica, né? Que é possível ser um grande artista sem ter lançado o primeiro disco. É assim, sempre que me perguntam isso, eu acho muito estranho, eu fico, ah, porque, é assim, eu descrevi muitas canções, não é? Se acompanho desde os 13, compus muitas, até aos 21. E são todas de idades diferentes e de coisas diferentes e eu sinto que estaria só a atirar as minhas canções para um bloco e dizer, ah, isto é um disco. Mas para mim isso não é um disco, para mim isso é um conjunto de canções atiradas para um bloco. E então, eu acho que fazer um disco é uma grande responsabilidade e ainda não sinto, ainda não sinto, ainda não sinto que tenho um disco, mas quero muito lançar as minhas canções e, portanto, e quero especialmente que elas tenham a oportunidade de ser ouvidas todas, porque quando nós lançamos um disco, às vezes ouvimos só os singles e não ouvimos depois o resto do disco. E eu, que sou das pessoas que ouvo o disco todo, gosto de mais músicas para além dos singles, às vezes até gosto mais dessas do que dos singles. E, portanto, gosto de dar oportunidade às minhas canções de serem todas ouvidas, as boas, as menos boas, as más e as que são fixe. E, portanto, ainda não tenho vontade de fazer um disco, ainda tenho vontade, ainda estou a explorar, estou a compor com outros compositores, estou a explorar novos sons, estou a aprender tantas coisas a compor e não estou pronta ainda para fazer um álbum. Bárbara, você tem show marcado para novembro de 2021. Eu achei isso maravilhoso, né? Porque novembro de 2021, são as maiores casas de show de Portugal? É verdade. Confirmo. São as maiores. É um dos palcos mais importantes para um artista pisar. Cá em Portugal, cá em Portugal. E aí você marcou os seus para novembro de 2021, né? Por que tão longe? Primeiro, por que tão longe? E segundo, já começou a planejar esse show? Ou você marcou para longe justamente para poder ir lançando essas suas músicas aos poucos? E aí, quando chegar nos Coliseus, já poder cantar com todo mundo repetindo todas as suas letras? Na verdade, foi uma ideia do meu manager. Ele é assim meio louco e ele já queria ter aberto... Ele queria... Não, ele tinha uma ideia genial e eu não o deixei pôr em prática porque achei que ele era louco. E ele queria pôr, marcar Coliseus com dois anos de antecedência. Porque... E o que ele queria dizer com isso é que acreditava tanto em mim que tinha a certeza que em dois anos eu ia ter o Coliseus gotado. E eu achei que ele era doido. Pronto, porque vocês também estão a achar, não é? Mas, apesar de tudo, ele disse... Ok, não é com dois anos, é com um ano, vamos marcar Coliseus agora. E pronto, eu deixei-o. Ele disse... Pronto, é assim... Nós somos uma equipa e confiei nele. E acho que ele tinha razão. Acho que daqui a um ano vou conseguir fazer um Coliseu com algumas pessoas a assistirem. Espero escutar a sala, mas ainda falta algum tempo. E espero que estejam todos a cantar as minhas canções que eu vou lançar este ano. Ah, que demais. No sua participação no festival da canção... A gente já falou com o Tiago sobre isso aqui. A gente está com muita raiva do júri. A gente está revoltado. A gente quer brigar. E o Tiago entrou com a gente nessa, né, Lucas? Ele também estava com raiva. Ele admitiu que estava puta. E o Tiago, as palavras dele, foi... Estou muito puta. Mas o que a gente notou ali como artista é que, cara, é muita diferença da sua performance. Primeiro, aquela primeira aparição, mas não só. As outras performances que a gente viu sua, de violão e voz, alguns shows que a gente tem disponível no YouTube. A gente aqui só consegue ver o que está no YouTube, Bárbara. Então você tem que falar para o pessoal botar mais coisa sua no YouTube. Aqui no Brasil, a gente não tem acesso. Não tem nada. É, tem que falar para o pessoal pôr no YouTube para a gente poder ver. Ou você vir para cá logo. Agora não, que agora a coisa aqui está complicada. Mas daqui a um tempo você vir para cá e a gente vê você em todos os canais. Eu estou apostando aí na... Bárbara tocando na novela da Globo. E aí o negócio vai ser louco. Aí você vai... Aí vai ser... Mas aí você tem que voltar aqui. Não pode ir abandonar a gente na hora que você está na novela da Globo. Combinado. Mas, Bárbara, a sua performance no Passo Partu, cara, é outra coisa. Parece outra pessoa. De verdade, parece outra pessoa. Assim, primeiro, essa Bárbara que a gente viu lá já existia para você? Você em casa, ensaiando ser cantora, fazia coreografias com bandas junto? Ou foi um passo absolutamente novo, único, que você topou porque era um festival? Ou para o seu show, por exemplo, dos Coliseus? Você já está pensando, inclusive, performance como aquela? Tem esse debate também na sua cabeça? Eu penso em várias coisas, assim, para os Coliseus. Tenho várias ideias. Mas, sim, a Bárbara do Festival foi... Eu descobri-me a mim própria. Porque, apá, acho que... Não tenho jeito nenhum para dançar. Não tenho. Esforcei-me, mas não tenho. E foi... Mas eu aceito... Eu acho que a música é, assim, muito quase teatral. E então tentei incorporar muito isso. E ensaiei muito. Estava... Eu tive muitos dias ao espelho só... Quero fazer este movimento aqui. Quero não sei o quê aqui. E, portanto, não estava... Acho que... Acho que me surpreendi a mim mesma. Acho que não estava... Até gostei daquilo que fiz. E, portanto, estou contente mesmo não tendo ganho. Acho que foi uma... Acho que cresci muito com a experiência. E agradeço muito ao Tiago por me ter convidado. E gosto muito do tema. Mas, para além disso, acho que cresci muito com a experiência. A nível artístico. E a nível de estar mais à vontade também, não é? Porque, pronto, agora... Já fui. Agora já posso dançar mais vezes, mal. Mas você ficou brava também? Eu acho... É assim... Eu acho... Havia muitas músicas boas. Acho que... Gosto muito da nossa canção. Obviamente, era a nossa, não é? Mas... Mas... Eu acho que a canção que ganhou é... 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 É bonita. E gosto da canção. E é o que eu já tinha dito. Apá, se é para perder, ao menos que perca para uma coisa que eu também gosto. Mas eu não gostei não da outra. Só gostei da de vocês. É... É que eu sou clubista. É... Bárbara. Então, você tem esses shows marcados. É... Mas, daqui para lá, você vai se apresentar várias vezes ainda, né? É... Você já tem uma ideia de pós-pandemia? Você já teve o espetáculo do Regresso ao Futuro? Mas já tem mais coisa marcada também para esse período próximo? Porque é o seguinte... Vou dizer aqui com a minha angústia. Isso, estou angustiado também. É... Lá no Spotify tem cinco, seis músicas da Bárbara Tinoco. E... Eu já ouvi você falando que tem pelo menos doze que passaram do... Pelo Criva do Médio, né? Que já são músicas consideradas. É... E aí eu fico pensando. Se ela for agora na turnê... É... Pode ser que ela não grave esses singles e demore mais para chegar aqui. Mas, ela não vai deixar de fazer a turnê agora. Porque todo mundo quer ver a Bárbara Tinoco. Então, como é que você está nesse momento, né? Você já decidiu quando é que vão sair os próximos singles? Eu já ouvi Carta de Guerra, né? Que aí você já... Já dá para achar no YouTube essa. Ouvi outra que são... É Outras Línguas o nome também? Essa eu também conheço. Mas está faltando no Spotify, infelizmente. E... Tem outra que eu não sei o nome. A da loira. A loira e o namorado. É, a loira no carro. Essa aí eu não sei o nome ainda. Chama-se uma loira. É... Não sei... Uma loira. Você já tem um cronograma aí de... Para ir colocando essas músicas no Spotify? Qual é o seu plano? Fala para a gente. Então, este ano vão sair muitas músicas. E, inclusive, ao passo de semana, sai o Fugir de Ser, a versão de estúdio, com o videoclip. Sai para a semana, sai na sexta-feira. E a minha ideia é, este ano, ir lançando muitas músicas. Muitas músicas, mesmo aquelas que não vão ser singles, lançar. E, assim, uma por mês, uma de dois em dois meses. E até ao fim do ano, lançar a minha coleção de canções que eu colecionei durante a minha vida. E para o ano, começar a lançar aquelas que eu sinto que já fazem parte quase de... De estar mais crescida e de já escrever sobre outras coisas. E, portanto, para o ano, lançar coisas novas e com sonoridades novas e experimentar coisas. Essa é a minha ideia. Espero que vos agrado. Espero que estejam de acordo. A Fugir de Si, acho que é o próximo hit da Bárbara. Está na cara que vai estourar. Não sei se é um hito, mas eu gosto muito da música. É a nossa preferida, Bárbara. A gente canta ela... É sério? É que gostam mais? É verdade. A gente gosta muito dela. É incrível. Na verdade, eu tenho uma nova preferida que foi assim... Eu até vou te pedir para contar um pouco a história dessa música. A gente está muito emotivo nesses tempos de pandemia. A gente fica muito trancado. O Brasil não passa por um bom momento. E eu achei... Tem um verso de Carta de Guerra que... Eu vou confessar aqui, Lucas. Eu chorei ouvindo os versos quando você fala mais de vez em quando. Acho que esse verso é tão poderoso. Tem um silêncio tão forte aí. E, cara, me pegou, assim... É uma música que eu gostava, mas acho que é a Fugir de Si. Acho que era a música que a gente mais estava na pegada, pensando. Mas essa acho que entrou na minha subjetividade. Me pegou tão forte. E você contando a história, eu acho lindo. Eu queria que você falasse um pouco para o nosso público. Uma canção que você escreve a partir de cartas do seu avô. Como que... Primeiro, são várias cartas. Você leu essas cartas? Conta um pouco para a gente. Não. No fundo, os meus avós são... Eu costumo dizer que são as pessoas mais portuguesas do mundo. Porque cá em Portugal, o nome João e Maria é os nomes mais comuns. E, então, a minha avó chama-se Maria. O meu avô chama-se João. E, no tempo da guerra, o meu avô foi para a guerra. E a minha avó era costureira. Que era um dos empregos mais comuns aqui em Portugal, nesse tempo. E, portanto, eles são muito portugueses. E eles trocavam cartas de amor durante a guerra. Eu, por acaso, nunca li nenhuma. Mas sei que eles trocavam. E os meus avós contam. E a minha avó costumava dizer que lhe mandava fotografias. Que era para ele não se esquecer. E... E, pronto. E depois eu meti várias coisas que têm a ver com os meus avós. O meu avô leu a Bíblia toda. Mas não acredito em Deus. E a minha avó é uma devota. Vai todos os domingos à missa. E, pronto. E o meu avô teve muitos empregos. Mas, dentre eles, é um poeta. E eu acho que é por isso. Acho que é daí que vem o meu gosto pela poesia. E o meu gosto pela escrita. E, portanto, acho... Tentei explicar um bocadinho que havia poetas na guerra com armas na mão. E, pronto. E depois, no fundo, o meu avô adorava aquela terra. E acho que é um sítio que ele gostava de voltar. Então eu pus aquele verso de que a terra era bonita. Porque ele fala do tempo da guerra. Apesar de ter sido um tempo horrível para quem a viveu. Ele... Eu acho que ele também é um romântico como eu. E quando ele nos conta as histórias... Era sempre tudo incrível. Era sempre tudo muito bonito. As pessoas eram muito boas. E quase não contasse histórias da guerra propriamente dita. E eu acho que, no fundo, é porque não gosta de falar sobre isso, não é? Mas também romantizou. E conta-nos as coisas bonitas. E eu lembro-me muito dele. Ele tem um álbum de fotografias antigo. Que tem muitas fotos do tempo da guerra. E era engraçado porque eles já tiravam selfies, os soldados. Nesse tempo já andavam lá a tirar selfies. Que era para mandar para as namoradas. Entrou um conu e tudo. Era muito... Pronto, e então? E no fundo é essa a história. E aí eu musiquei. E na verdade foi uma canção que eu fiz para oferecer. Eu ofereci aos meus avós. E depois mostrei ao meu manager. E eu... Isto é um single! Seu manager é brilhante. Parabéns para ele, viu? É o Pedro ou o Miguel que faz essa? São os dois. Eu tenho dois. É um artista grande, Guilherme. Precisa de pelo menos dois. Eu tenho dois. Eu sou pequenina, mas... Aí você lança agora na pandemia. A música Se o Mundo Acabar. Que quando você lança ainda não tinha nome, né? Você já toca. Ainda não escolheu o nome, mas eu vou tocar essa música. A música é do Corona, ela fala. No arquivo do computador, né? É. É a música do Corona, bicho. Esse processo de você se inspirar durante a pandemia. Para fazer a música. É algo que é recorrente. Não pandemia ser recorrente. Mas algo assim. Hoje eu, sei lá. Tive um dia... Bom. Vou escrever uma música sobre isso. Então, estou me sentindo de tal jeito. Vou sentar aqui para escrever uma música sobre isso. Você aproveita sempre que você tem oportunidade. O que você está sentindo para colocar no papel. E sai uma coisa linda, né? Sai uma coisa muito bela. E por isso que eu estou perguntando, assim, mais ou menos do processo, né? É algo natural para você? Você sente? E não, agora eu tenho que parar aqui por algumas horas para ver se sai uma letra disso? Assim, mais ultimamente. Eu, quando era mais nova, escrevia praticamente todos os dias. Chegava da faculdade e sentava-me. E era quase como... Era um hobby, não é? Eu chegava à casa e o que me apetecia fazer era sentar à guitarra e compor música. Agora, como comecei a trabalhar, às vezes, apesar de eu fazer música, fazer música tem muito mais trabalhos do que só fazer música. E, portanto, às vezes metem-se outras coisas e uma pessoa chega ao final do dia e já não tem vontade de sentar à guitarra. Mas, às vezes, já é diferente. Eu acho que é diferente. E foi uma das coisas que eu tenho trabalhado mais. Mesmo assim, a coisa que eu mais gosto é compor. E, às vezes, o que me tem dado gozo é ir compor com outro artista e ver o que é que ele me dá. Mas, esta música em particular, eu fui pensando várias coisas sobre quando começou a pandemia aqui. E houve coisas muito marcantes desse período. E eu comecei a escrever. E, sim, essa parte é uma coisa natural em mim. Às vezes, nem todas se tornam canção. Mas, quando gosto de escrever sobre coisas que vou pensando e tento pô-las em poesia, E, às vezes, há algumas que eu sinto mesmo que tenho de fazer uma música. Tenho de fazer uma música sobre isto. Tenho de me sentar que vou conseguir fazer uma música sobre isto. Ou, quero fazer uma música animada. Quero fazer... Estou precisada de uma música feliz, fogo. Para me divertir, a tocar. Para não ser só baladas. Pronto, às vezes temos estes pensamentos, não é? E, sim, esta música... Eu estava em casa do meu manager quando começou a pandemia. Não tinha guitarra. E estava a ser uma coisa triste. E, depois, um músico português muito importante cá em Portugal, chamado Miguel Araújo, emprestou-me uma guitarra para eu viver esse tempo. E ele, quando chegou, comecei... Já tinha andado a explorar aqueles acordes. Estava apaixonada por aqueles acordes. E começou-me a surgir a melodia muito livremente. E, depois, a letra saiu de seguida. E pronto. E chama-se O Mundo Acabar, em vez de Coronavis. A impressão que eu tenho, Bárbara, é que a sua música tem algumas camadas. Porque você tem essa aparência super leve. Quem olha para você espera essa alegria de viver. Mesmo nas palavras que você escolhe. As situações que você brinca. O clipe do Antes de Dizer que Sim. É muito bom você aparecendo como os velhinhos da cidade. Você como a garçonete também. É incrível. Mas, ao mesmo tempo, você diz umas coisas que são meio soco na alma. É umas coisas que, no meio dessa leveza, você toca umas partes novas. Você fala, caramba! Sabe quando você tem que dar uma respirada? Você ouve assim? Porque, às vezes, você não está nem esperando. Está indo uma música leve, com uma pegada mais pop. Umas nuances, assim, ritmadas. Mas você fala, sei lá mesmo. Tem uma hora que é pesada. Você para e fala, uou, que isso? Você é jovem, Bárbara. Você tem essa ideia? Você tem essa estratégia? Ou isso é um pouco você mesmo? Isso é... Você tem essa dinâmica de falar de coisas muito duras, de um jeito muito leve. Você usa muita ironia, né? Você brinca muito. Você tem essa aparência de estar sempre ali no... Bom, eu estou aqui, mas eu estou pensando no que você está falando e que é um passo além disso. Você pensa sobre isso quando você compõe? É um jeito de fazer música? Ou essa é a tradução do que é você mesmo? Não, não. Por acaso, acho que não penso muito quando estou a fazer música. Acho que é... Pronto, acho que as ideias aparecem, juntam-se aqui dentro e eu começo a experimentar coisas e saio, assim, naturalmente, por assim dizer. Acho que não penso muito. E acho que se pensar muito, às vezes até estraga. Ou seja, quando... Aquela coisa de eu dizer, ah, quer fazer uma música feliz? Nunca consigo. Ou seja, tenho de... É quando sair. Não vou conseguir fazer uma música feliz. Sim, eu acho que... Acho que é... Pronto, eu tenho um amigo que diz que eu sou... Que eu tenho uma escrita utópica ou romântica ou deprimente. E pronto, às vezes é romântica, às vezes é utópica e outras vezes é deprimente. Às vezes é tudo junto, não é? Às vezes é tudo junto. Às vezes é tudo junto. Pronto, e é um bocadinho isso. Acho que... Pronto, acho que o que eu gosto mais é palavras, o meu recurso expressivo preferido é ironia. Sem dúvida. E, portanto, acho que está tudo analisado. É mesmo isso. É, você falou que... Agora, né? Que o seu recurso principal é a palavra. E você é apaixonada pela língua portuguesa, né? Encontrei um vídeo no YouTube de você dando os parabéns à língua portuguesa pelo dia mundial da língua portuguesa. É esse dia? Aqui no Brasil a gente nem comemora esse dia. É terrível. Mas já ouvi você falando também que você é um poliglota, é verdade? Você fala francês, fala inglês. Você já experimentou, compõe outras línguas também ou ainda não pensou nisso? Eu falo inglês muito bem. Francês é tipo... J'adore Paris, je m'a belle barbara e tá. E passo para tu também. E passo para tu. Passo para tu também dá. Sim, eu acho que... Em inglês, como é uma língua que eu domino mais, às vezes escrevo. Mas eu gosto muito de escrever em português. Acho que é possível brincar com as palavras. Ainda não brincámos de todas as formas. E, portanto, eu gosto de brincar com a nossa língua. Apesar de que, confesso que é um bocadinho mais difícil do que às vezes escrever em inglês. Porque a nossa língua, o português em si, tem as sílabas. É qualquer coisa aqui que tem muitas sílabas. Pronto, às vezes vejo essa dificuldade. Mas quando sai, eu gosto mais... Acho que sinto-me mais orgulhosa com as canções que eu escrevo em português do que com as que escrevo em outras línguas. Eu estou curioso para ver o que vem por aí, Lucas. A Bárbara falou que vai vir um combo de canções esse ano. Então, estou muito ansioso para ouvir todas elas. Mas, Lucas, acho que chegou aquela hora que a gente fica meio envergonhado e pede para ela tocar para a gente. Será que é possível? É, sem fracasso, tem aqui uma guitarra. Não foi planeado, mas estava aqui no Sfala, lá de Júlio. A gente pede muito envergonhadamente, assim. Será que seria possível? Será que... Não sei se vai ficar, assim, muito bonito o som, mas podemos experimentar. Mas querem escolher uma? Querem escolher qual é que eu toco? E aí, Lucas? Não, vamos deixar ela escolher. É? Eu ia pedir a Fugir de Serra. Mas se ela quiser contar um inédito, Guilherme, você vai perder essa chance? Ah, vou ficar quieta, então. Vou ficar quieta. O que você quiser, Marcos. Ah, pá, não sei, não sei. O que é que eu tenho para aqui? Ai, que precisava... Era do meu travessão, que já o perdi. Que eu... Não sei se vocês viram entrevistas minhas, já viram que eu estou sempre a usar caretas como travessões em vez de... Estou sempre a perder. Vou eu fazer uma pergunta sobre isso. Não, é que eu sou péssima. Eu estou... Tipo, isto é um objeto pequenino e perde-se muito facilmente. Então, eu estou sempre a perder. E às vezes, quando chego aos sítios, é que me apercebo que não tenho. E pronto, é chato. Mas tem de se inventar. Temos de ser proativos. Connosco a história é bem diferente. Canções de amor não lembram com a gente. O tempo é todo errado. Estamos mesmo agarrados a tentar morrer. E o inverno está mesmo atrasado. Talvez nos falte só esse abocado. O vento também quer saber. A chuva já ouviu dizer que fugimos de ser. Eu não vim em boa hora e posso sempre voltar. Diz-me a tua hora certa. Eu faço tempo até chegar. Eu não vim em boa hora e posso sempre voltar. Diz-me a tua hora certa. Eu faço tempo até chegar. Quero é morrer, só não no nosso caso. O que nós quereres? O mesmo caso, perdi dias a pensar, dias a procurar, tentar não ser. Exemplos de pessoas ocupadas. Tantos planos e apenas uma falha, os dois. Em contramão contra o outro, mas em vão a fugir de ser. Eu não vim em boa hora e posso sempre voltar. Diz-me a tua hora certa. Eu faço tempo até chegar. Eu não vim em boa hora e posso sempre voltar. Diz-me a tua hora certa. Eu faço tempo até chegar. Aê! Tá bom assim? Maravilhosa. Ah, que beleza. Eu adoro essa. Bárbara, você... Essa vai ser muito sucesso. Vai. Já é, Guilherme. Não, mas vai ser um negócio assim, você não tá entendendo. Ok. É, Bárbara, você disse que não toca bem violão. Por que isso que você acha que você não toca bem? Ah, porque eu não toco. Apá, não sou muito virtuosa em... Não sou muito virtuosa na voz nem na guitarra. Eu acho que... Que isso? Nós não vamos aceitar isso, não. Quando ela fala uma coisa dessa, Guilherme, o que que os outros vão pensar? A pessoa que tá querendo ser música, a pessoa que tá pensando em cantar. Escuta a Bárbara falar que não sabe cantar nem tocar. A pessoa vai desistir naquela hora, porque se ela não sabe, certamente os outros não sabem também. Não, é mais... Eu acho que sou uma boa intérprete das minhas canções, pronto, que é o que é preciso também, não é? E pronto, e toco guitarra para compor, mas até quase nem toco guitarra nos concertos, porque até é meio vergonhoso, porque pronto, não é incrível, não é? É, pronto, mas é o que é. Eu não fico nada triste, eu nunca quis ser a melhor guitarrista, eu nunca tive essa ambição, sempre quis ser uma boa compositora. Estou a brincar, eu quero ser a melhor, mas para ser humilde, quis ser uma boa. Os seus shows agora, vai ter banda? Como é que tem sido isso, Bárbara? Vai ter uma banda montada ou é violão em voz ainda? Eu tenho dois formatos de show, tenho um mais intimista só com uma guitarra e uns pads, uns loops, umas cenas assim, todas modernas, e tenho um show com banda, com a minha banda. O Regresso ao Futuro foi como? Foi mais intimista, foi só eu e o Joãozinho, que é o meu guitarrista, e pronto, e foi um show divertido. Foram quantas músicas, Bárbara? Eu fiquei só na vontade de assistir esse show. A gente caçou esse repertório, a gente não achou um repertório. Não tem um cristão, qualquer pessoa para filmar no celular e colocar, para a gente achar no YouTube, não tem? Tem que melhorar seu fã-clube aí, Bárbara, por favor. Pronto, ok, temos que trabalhar isso. Não, foram para aí, tocámos para aí, então, deixa-me contar. Vai falar dos nomes, por favor. É? Ok. Se o mundo acabar, depois foi Outras Línguas, Passapartu, Diz-me o que é que fizeste. Eu só não conheço. Diz-me o que é que fizeste. Depois foi, depois é capaz de ter sido o Fugir de Ser, depois é capaz de ter sido o, sei lá, já vamos em 7. Depois foi o Teu Namorado, o Antes Dele Dizer Que Sim, Salada Com Molho Cor-de Rosa, e um cover que eu faço nos meus concertos, que é de uma banda portuguesa chamada Wet Bad Gang, que se chama Devia Ir, que é uma música de hip-hop. Todas essas outras são suas, então. Todas as outras são minhas. E é possível lutar, mas esquecer de alguma, mas agora sim, acho que foram 12, 12 temas. Tem muito tesouro escondido aí, Guilherme. A gente tem o contato dos managers dela, então a gente vai ficar pedindo MP3 para eles, enquanto não saem. Manda aí para a gente, aí. Coitados, e nem eles recebem, estão sempre a queixar, que só ouvem no fim. Eles ficam sabendo pela rádio, Guilherme. É. Quando começam a tocar, eles vão, olha, esta tabu. Não, não, por acaso é mentira, fazem muito parte do processo. A canção, é, Carta de Guerra é uma versão acústica que tem online. Ah, e o Carta de Guerra, e o Carta de Guerra, 13. Ah, teve. Foi essa, sim. Você vai lançar a Carta de Guerra no Spotify, uma versão não acústica? Tem esse plano também para esse ano? Não, não, é, está no plano. Está no plano, é para o fim do ano. Se passar a desfazer a curiosidade, não, vai sair uma versão, não, acho que merece, essa canção merece, merece tudo, merece. É lindo. É. Mas aí vai ser, vai ser com bateria também, ou é, também é acústica? Não, vai ser, vai ser, ainda não sei, porque ainda não comecei a fazer produção, mas vai ser o que lhe ficar melhor, o que lhe ficar melhor é o que vai ser. Ah, você viu que a gente é muito curioso, né, Bárbara? É verdade. Bárbara, você teve a parceria com o Thiago Nacarato, do Passpartout, e vocês trabalham na mesma agência, né, Primeira Linha, um abraço para todo mundo, Primeira Linha, que, cara, eles montaram aqui, Guilherme, o nosso projeto, né, porque o nosso projeto do Elástico Mental é um antes e depois da Primeira Linha, né, porque eles permitiram que isso estivesse acontecendo, e fica meio que pedindo mais. Depois que a gente viu a Bárbara com o Thiago Nacarato, como eles se deram bem, né, a gente vê quando as pessoas se estão bem, quando um fica fazendo piada do outro nas entrevistas, né. É, é verdade. E aí deu para ver que vocês trabalharam muito bem juntos, já tem essa proximidade da agência, vocês planejam lançar coisas juntos, fazer, de repente, consertos juntos, ou até mesmo, você fala que compõe com outras pessoas em parcerias, estou esperando ainda, ainda não conheço nenhuma dessas parcerias, né. Ainda não. Então, é assim, está sempre nos planos, eu e o Thiago vamos fazer concertos juntos este ano, por acaso, e... Ah, foi? Sim, vamos fazer alguns espetáculos, e a ideia até era fazermos quase uma tour os dois juntos, porque achámos que, pá, que podia ser fixe, até para nós, seria divertido fazer uma tour juntos. Depois, depois com a pandemia, alguns shows, não sei como é que ficaram, se ficaram adiados, ficaram cancelados, mas pelo menos alguns vamos fazer este ano. E eu acho que, quando surgir a música certa, claro que vamos lançar todos contentes, não é? E acho que esta coisa de preparar os concertos vai ser um momento importante para a criação de canções fixas entre nós, acho que vai ser fixe. Isso é bom, Guilherme, porque o Thiago vem sempre para cá, para o Brasil, né? É verdade, é verdade, o Thiago vem sempre. Vai rolar essa rotina aqui, 2022, eu acho, estou projetando aqui, 2022, Bárbara e Thiago no Brasil. Ai, mas eu custava muito, eu custava muito. Ah, a gente vai dar um jeito nisso aí, hein? Você que está ouvindo aí, já começa a seguir a Bárbara Tinoco nas redes sociais, e aqui no Brasil tem um meme que eles sempre mandam, assim, para todos os artistas, please come to Brazil, para todo mundo, qualquer pessoa, eles saem escolhendo, please come to Brazil. Então a gente vai fazer isso aí acontecer também. Bárbara, obrigado demais por ter aceitado esse convite e por ter trocado essa hora de papo com a gente, foi incrível, adorei. Fiquei mais fã ainda, você viu que a gente já é fã, né? Mas a gente ficou mais fã ainda, porque certamente aprendemos muito sobre essa trajetória, sobre esse jeito de compor, e é muito louco, né? Porque são algumas canções só, e já deu esse impacto todo, estou curioso, porque tem ainda aí, né, para sair. Lucas, eu não sei, nem me despedir da Bárbara, eu deixo que você se despeça aí, que senão eu vou ficar falando aqui a tarde inteira. Guilherme, não sei porque você não quer mais fazer nenhuma pergunta, eu tinha muitas perguntas para fazer para a Bárbara aqui. Porque tem que obedecer ao tempo do podcast. Agora, como você me obriga a fazer a minha última pergunta, eu acho que eu tenho que perguntar, como é, Bárbara, isso, dessa trajetória tão meteórica, né? Você fala sempre, vive um dia a cada vez, ainda não me considero uma grande artista, você fala com muita humildade, mas em algum momento você vai ter que parar de calçar essa sandália da humildade e perceber o que você se tornou já, né? Assim, de, realmente, eu cheguei bem longe, né? E você já pôs na balança e viu que agora, é, agora esse é o meu futuro. E como o Guilherme já acabou a entrevista e eu só posso fazer essa última pergunta, eu vou ter que meter outra pergunta no meio aqui. Você gravou um fado, né? Você sente esse chamado da música mais tradicional portuguesa do fado também para você abraçar de alguma maneira? Ou é algo bem à parte da sua carreira? É assim, o fado prossegue-me um bocadinho. Nós temos uma relação peculiar. Porque eu não gosto muito de fado, não é uma coisa que me chama muito. E é quase, é quase, é muito mal dizer isto cá em Portugal, dizer que não se gosta de fado. E eu, como artista, então, não devia dizer nada dessas coisas, mas foi uma coisa, pá, nunca me puxou muito o fado. E depois começaram a surgir umas fadistas que faziam, assim, umas produções diferentes de fado. E eu comecei a gostar, cá em Portugal, depois se quiserem, é a Ana Moura. E há, assim, umas fadistas que eu gosto muito. Mas o fado prossegue-me. Fui convidada para fazer esse projeto, foi um projeto em que recriávamos um fado da Amália. A Amália Rodrigues foi uma das fadistas, foi a fadista mais importante, a maior e que teve uma carreira internacional e que levou o fado ao mundo. E eu recriei e, entretanto, tive de compor um fado, pediram para compor um fado e, se calhar, já vou lançar um fado com um fadista. E, portanto, prossegue-me, eu tento fugir dele, mas ele, pronto, ele vem até mim. E a outra era dessa, como você se sente desse avanço meteórico na sua carreira, né? Você já parou para pensar no impacto que isso tem para o resto da sua vida e como é que você se sente a partir desse impacto? Eu sinto-me, sou muito novinha, não é? E acho que concretizei muitos dos meus sonhos que eu tinha muito novinha e acho que ainda tenho... E agora quero mais sonhos para sonhar, quero mais coisas para viver, quero fazer mais coisas e gosto muito de fazer música e espero poder fazer música durante muitos anos. É isso, então, Bárbara, de coração, muito obrigado por ter falado com a gente. Lucas, agora você pode se despedir da Bárbara sem querer emendar mais perguntas, porque ela deve ter música para compor, gravar, fã para responder, mensagem no Instagram. Mensagem no Instagram. Patrocinadores batendo na porta. É, então agora só tenho mais oito perguntinhas rápidas, é não, brincadeira. Bárbara, obrigado. Muito obrigada pelo convite, foi muito divertido esta conversa, obrigada. Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar na vida e certamente continuaremos acompanhando de perto a sua carreira. Boa sorte e que você conquiste esses novos sonhos que você ainda está criando aí, porque você já alcançou vários muito rápido, então você vai ter que sonhar, vai ter que dormir mais, Bárbara, para poder ter mais sonhos aí para alcançar, mas certamente você vai alcançá-los. Parabéns. Muito obrigada, muito obrigada pela entrevista, foi muito divertida. Obrigada pelo convite, gostei muito. Obrigada pelo convite.